Mesmo com o crescimento de vagas no mercado de trabalho, o governo federal continua com as políticas de proteção às pessoas que foram afetadas financeiramente pela pandemia de covid-19. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou aumento no número de brasileiros assistidos por programas sociais. Maria das Graças é diarista e durante a pandemia perdeu a faxina de todos os dias da semana. Ela conta que o ano foi difícil e só não passou fome porque recebeu o auxílio emergencial de R$ 600. Comprava gás, comida, não tinha renda nenhuma e o auxílio ajudou bastante. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, contínua de 2020 do IBGE, apontou que o índice de beneficiários inscritos em programas sociais aumentou no país. Entre 2019 e 2020, o número de domicílios com pessoas recebendo outros programas sociais como Maria saltou de 0,7% para 23,7%. Isso se deve ao auxílio emergencial criado pelo governo federal durante a pandemia. O benefício foi criado para socorrer trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O número de pessoas com rendimentos de programas sociais saltou de 16,4 milhões em 2019 para 30,2 milhões em 2020, enquanto que o número de pessoas com rendimentos de trabalho caiu de 92,8 milhões para 84,7 milhões. Esta queda está relacionada à redução da população ocupada no ano passado por causa da pandemia. A gente observou uma redução da desigualdade da renda domiciliar no país no período, sobretudo pelo pagamento do auxílio emergencial.